Game MTV Olimpíadas, a nossa super delegação de VJs em modalidades incríveis! Nado sincronizado com Max Pivelinha, descida sem freio com Medgar, levantamento de clipes com Thunderbird, lançamento de Fudenso com João Gordo, e maratona cinematográfica com Marinha Persson. Os vencedores ganham medalhas, kits, e os primeiríssimos de cada jogo recebem os aplausos aqui no Supernova! Game MTV Olimpíadas, MTV 10 anos, agente sua camisa e quem ganha é você!